Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, você está no Sabor da Palavra, a reflexão diária do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, dia 22 de abril, nós temos o Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 44 ao 51. Nós ouvimos Jesus dizer, eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus nos convida no dia de hoje a nos unirmos a ele para realmente entrarmos no reino dos céus. Quem comer desta carne viverá eternamente. Jesus é aquele que se doa para a salvação de todos. Diferente do maná que o povo de Deus comeu no deserto, que sustentava o corpo, Jesus é o pão vivo descido do céu que sustenta nossa alma e corpo. Sejamos, pois, gratos a Deus, que deu seu Filho único em resgate dos homens e mulheres desta terra. E vivamos a alegria desta novidade, que nos é gratuita e valiosa, que nos deve transformar a ponto de nos entendermos, não merecedores dessa graça, mas na responsabilidade de a bem vivermos. Que a paz de Cristo esteja contigo. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.